É o seguinte, almoçamos na casa da minha mãe Estava tudo muito bom, tudo muito bem Agora, onde que nós vamos passar agora? Nós vamos comprar queijo novamente Espero que a gente não fique perdido aqui que nem a gente ficou do outro dia, né? Porque foi muito engraçado Então vou mostrar pra vocês aqui um pouco do caminho pra gente comprar queijo Já é 4 horas da tarde, a gente tá indo embora E vou mostrar pra vocês A casinha velha Aí, gente, é o seguinte A gente já cortaram a cana aqui E a gente vai procurar agora Onde que é a casa lá pra gente comprar o queijo Vai vendo, gente Vocês que gostam da terra É calor de mês de agosto Olha só Cortaram a cana Então eu vou mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou comer o falafão do esquina, sabe? Acho que é pra lá, né? Aí eu coloco uma musiquinha, sabe? Eu não acredito de novo Olha, pra comprar esse queijo Não sei o que acontece, gente Parece uma coisa Agora a gente tá vendo se a gente vai encontrar lá A casinha do queijo Pera, acho que a gente tá no caminho certo Vamos ver Tomara a Deus que seja, né? Mas perdido que chaco no meio do tiroteio Não é lá? É a casa? Aqui, ó É Nossa Será que é aqui mesmo? Achamos! Hoje a gente não ficou tão perdido E hoje a gente veio comprar É aqui mesmo, né? Olha, gente Chegamos Ah, gente A gente ficou meio deslocado um pouquinho Mas a gente achou Agora vamos ver se tem queijo aqui E vou mostrar pra vocês Vamos, Loro Vem buscar queijo, Loro Vem buscar queijo, Loro Oi, Loro Oi, Loro Loro Você me dá dois? Você me dá dois queijo? Dois, tia Essa tem? Cadê? Cadê o Loro? Cadê o Loro? Lindo, lindo, lindo Que coisa mais linda Vou levar dois novamente, ó Lindão, né? Essa coisa linda aqui Maravilhosa Ela faz vergonha Não fica com vergonha, não Lá que eu vou te ser vergonhosa É a mulher que faz o queijo mais gostoso do mundo Ela tem vergonha Ela tem vergonha Mas eu vou falar pra vocês Tem um queijo maravilhoso Olha só Lindo, né? Pensa a Deus É um queijo maravilhoso mesmo Isso daí no café da manhã, hein? Nossa, filha Delícia, né? Então tá embrulhadinho Agora nós vamos embora Ah, eu quero filmar aquela casinha lá Bom, gente, é o seguinte Compramos o queijo Agora eu quero mostrar uma casinha velha Que vocês acham que vai gostar de ver O monstro vai parar lá em frente E eu vou mostrar pra vocês Aqui morou o fantasma da minha noite Deixa eu mostrar pra vocês Como que é uma casa velha Acho que entra por aqui, ó Deixa eu ver se tem jeito Não vai dar pra entrar aqui Peraí, peraí Acho que dá sim Não, dá sim Peraí, peraí Então eu vou mostrar pra vocês Quer ver só A casa abandonada Deixa eu parar aqui É o fantasma da foice Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês Desliga o carro um pouco Peraí, gente Então, olha só Deixa eu mostrar aqui Eu vou atravessar essa cerca Ai 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 Aí o monstro falou que tem fantasma Deixa eu ir lá Opa Então vamos lá Então vamos lá Deixa eu ver aqui, gente É uma casinha abandonada Olha aqui Vou mostrar aqui Como é que é o negócio Será que mora alguém aqui? Acho que não Tá abandonada mesmo Olha aqui Vamos ver Vamos ver aqui Olha, gente Olha Dá até medo, né? Porque tá abandonada, gente Essa casa Vamos ver aqui no fundo Isso aqui há muitos anos Que deve tá abandonado, viu? Olha Dá uma olhada aqui, ó Tá vendo, gente? Isso daqui tá abandonado faz anos Há muitos anos, hein? Olha Vocês morariam assim Deixa eu ir Ó Giló bravo, ó Tá vendo? Não tem nada aqui, ó Então eu vou embora, gente Já tá escurecendo Eu vou embora Eu vou tirar uma foto aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Tem uns buracos Isso aqui é o tatu que faz, gente Ó Buraco de tatu, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês O tatu começa a fazer buraco Olha lá Começaram a cavar aqui Isso daqui É Giló bravo Isso é venenoso, ó Agora eu vou tirar uma foto da casa Subir aqui Ai Eu vou tirar uma foto da casinha Foi abrir a porteira Aí eu fui abrir a porteira, gente Ai, confesso Aquela casinha abandonada Ela já pensou? Ai, ai Tem porteira aqui Ó Que gentil foi abrir a porteira, hein Só que tem que fechar a porteira, né Agora tem que fechar a porteira Tem essa Além de abrir Tem que fechar a porteira Então, bora lá Cai, pira Porteira 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 Vamos fechar a porteira aqui Né Pra as criação não sair fora Agora eu vou terminando o vídeo aqui E até a próxima Se Deus quiser E amanhã se Deus quiser E Ele quer Amém Amém Tchau, tchau.